Olá, o programa Líderes Empreendedores encontra-se na casa do Grupo Sinos e a nossa próxima entrevista então com Martin Beren. Tudo bom, Joel? É um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho aí sobre o livro Rio dos Sinos. Isso, também falando um pouco sobre ti, jornalista e apresentador da Rádio ABC. Perfeitamente, a Rádio ABC 900 do Grupo Sinos, uma rádio AM que vem crescendo cada vez mais e é uma experiência nova para mim, eu sempre trabalhei em mídia e impressa, então estou podendo desde abril trabalhar em uma rádio que vem crescendo, uma experiência bastante rica, convite do Rodrigo Jacometti, nosso diretor, então uma oportunidade bem bacana, e voltando, continuando no Grupo Sinos, eu estava no Jornal de Gramado, então um novo desafio aí nessa carreira de jornalista. Aproveitando antes da gente entrar, porque depois o Rio dos Sinos vai tomar conta do programa, mas que tu pudesse ao menos falar o que já tem de novidade, que eu sei que já algumas coisas tu já tem trazido, e do teu programa, da programação, enfim, da rádio. Hoje, desde o primeiro semestre, a Rádio ABC se firmou na sua grade de programação, então hoje 100% jornalismo e esporte, então a qualquer momento que o ouvinte sintonizar na 900 da AM, ele vai ter ou jornalismo ou esporte, isso é muito bacana, dá uma credibilidade, uma sustentabilidade bem importante para a rádio, que está com uma programação regional muito forte, muito intensa. E o Rodrigo, na minha chegada, eu estava no Jornal de Gramado, que é um dos jornais do Grupo Sinos, e nessa migração aí para a Rádio ABC, ele acabou criando um programa para mim, que é o 40 Minutos, que é um talk show no começo das tardes na ABC 900. Então tem a minha presença como apresentador, dois debatedores e sempre um convidado especial. Então, diariamente há um convidado, e isso dá uma dinâmica e até um caráter de surpresa para o programa, porque o ouvinte nunca sabe quem é que a gente vai trazer, então já trouxemos pessoas da publicidade, jornalismo, profissionais liberais, políticos, é um programa que tem uma dinâmica bem legal para o começo de tarde. A gente resume 40 Minutos assim, ele não é nem muito sério, nem muito escrachado, ele tem um papo bom para o começo de tarde. E também estou conduzindo o programa Panorama, que era conduzido com o Jorge Baltar, e o Jorge Baltar está de noite, no Repórter 900, que é um programa bem legal, das 8h30 às 9h30, e eu fiquei na condução do Panorama, que aí sim é uma agilidade de jornalismo durante uma hora e meia, participação de comentaristas, previsão do tempo, boletim do trânsito, giro da redação, entrevistas. Então é jornalismo na veia mesmo, tempo inteiro passando informação para o ouvinte. Então é um desafio bem legal, é uma forma diferente de se comunicar, e a ABC 900 é consolidada cada vez mais no cenário regional de comunicação. Sim, muito importante a questão da mídia local, as informações pontuais, e todo o profissionalismo presente na rádio e nos veículos do grupo propriamente. A rádio vem tratando dos assuntos da nossa região cada vez com mais profissionalismo. É isso que vem chamando a atenção do ouvinte. Não que antes, em emissoras aqui da região se fala também dos assuntos aqui, mas hoje a ABC 900 vem colocando profissionais de peso, de qualidade, agregando aos que já se tinham, vem colocando mais gente, e isso vem possibilitando a ABC pautar muitos assuntos hoje da nossa região. Eles começam a ser encaminhados, às vezes, a partir de debates da ABC 900. Então isso é um crédito que a rádio tem, e que ela vai trabalhar cada vez mais para ser uma pautadora de assuntos. Assim como o NH também pauta o jornal, Então a gente está ali, junto com o Jornal NH, contribuindo para os debates dos interesses regionais. Bom, um assunto muito comentado na cidade, na comunidade, e até pelo propósito, pela importância, é o lançamento do livro Rio dos Sinos, o sinuoso do sul do Brasil. E acho que só pelo teu rosto se vê a expressão, eu acho que foi uma conquista, né? E teve todo um planejamento, todo um contexto. Eu acho que é importante aproveitar a audiência também da TV Fé Vale, teve uma parceria também com o Centro de Pesquisa e Planejamento, que pudesse falar um pouco desse projeto, que realmente já nasceu, está dando certo, e muito importante, que é o principal. O Rio dos Sinos, né, Joelma, é um projeto, é uma aspiração da ONU Cultural. Isso tem que ficar bem claro, assim, o Ralf Cardoso e o Daniel Renz tinham essa aspiração, quando criaram a ONU Cultural, que é parceira, eu sei, de projetos da Fé Vale, de ter um livro onde o Rio dos Sinos fosse abordado de uma maneira produtiva. Então, eu tive a honra de ser convidado para escrever os textos, e o Guto Mas, fotógrafo, competentíssimo, com trabalhos em Novo Hamburgo e São Leopoldo, foi convidado para fotografar. Então, durante mais de um ano, fizemos idas ao rio, incursões, mergulhamos no rio, literalmente, tomei banho no Rio dos Sinos, coisas assim que eu me considero um privilegiado, porque o rio, na sua cabeceira, ele é um rio muito limpo, intocado. Então, é um projeto valiosíssimo, no sentido de projetar o rio de uma outra forma, e é uma realização, tanto para um cultural como o nosso, eu como jornalista, o Guto como fotógrafo, poder se apresentar para a sociedade, apresentando um rio que é responsável, direto pela qualidade d'água de mais de um milhão de pessoas. Então, não é um rio qualquer, é um rio que tem um valor como patrimônio ambiental muito grande, que as pessoas, nós não damos o devido valor, me incluo, e que o livro ajuda a quebrar preconceitos, ajuda a mostrar o rio de uma outra forma. Então, é um projeto cultural que nos convidou, então, foi um trabalho em equipe, e os méritos têm que ser divididos com todos. E os primeiros dias aí têm sido muito gratificantes, o livro tem tido uma aceitação muito legal. E se tu pudesse comentar um pouco mais na produção do conteúdo propriamente? O que o leitor pode esperar? A gente não tem, infelizmente, estamos na Expo Inter, então está faltando realmente mostrar o livro nesse momento, mas as pessoas podem ter acesso, o que tu pudesse falar mais? O desafio foi mostrar o rio de uma maneira diferente com o que ele é apresentado no dia a dia. Então, as pessoas que adquirirem o rio não vão ver peixe boiando, não vão ver garrafa pet boiando, não vão ver produto químico dentro da água. A ideia era ter um olhar positivo, um olhar saudável sobre o Rio dos Sinos. Isso requereu da gente um exercício muito grande, porque, tanto para mim escrever os textos, como para o Guto fotografar, o primeiro impulso e o mais fácil era falar daquilo que a gente vinha à cabeça. E o que vem à cabeça, infelizmente, são coisas ruins do rio. Então, foi um exercício buscar coisas boas, falar coisas boas. E, no momento em que a gente começou a ir ao rio, principalmente o Guto. O Guto foi muito mais do que eu, porque ele tinha que esperar. Tinha dias que a luz não estava adequada, tinha dias que o rio estava embarrado, porque tinha muita água que tinha descido. Então, o Guto foi muito mais ao rio, mas eu também tive as minhas idas. Então, o nosso olhar foi onde é que estão as belezas do Rio dos Sinos e onde é que estão exatamente as coisas positivas do rio. E, a partir disso, a gente criou uma obra que as pessoas estão, até certo ponto, ficam boquiabertas, porque elas não esperam ver um rio tão bonito e com tantas belezas, com uma fauna riquíssima, com uma flora riquíssima e com um potencial que pode ser melhorado e preservado muito grande. Então, foi por aí que nós produzimos, com muitas idas a campo e buscando esse olhar do belo do Rio dos Sinos, para que as pessoas compreendam que esse rio ainda tem muita vida. Agora, brincadeira tem hora, não dá para exagerar. E como foi feita a seleção das imagens? E o que mais te surpreendeu, se tem algum fato relevante que talvez, nossa, não estou acreditando, de extrema beleza, um momento bem especial, porque eu acho que foram muitos, né? Mas talvez algum fato importante para ser relatado. Bom, sobre a seleção das imagens, foi a sua primeira pergunta e foi um trabalho naturalmente muito complicado. Tinham mais de 3, 4 mil imagens e foram 180, 190 imagens para o Rio. Então, muita coisa ficou de fora. O que se buscou fazer, e aí foi o trabalho da arte visual, foi um casamento entre texto e imagens, de forma com que passasse sutileza na forma de apresentar o rio. E isso a gente já falou, eu e o Guto fizemos caminhos muito distintos. Nós só fomos duas vezes juntos ao rio, três vezes juntos. Então, cada um teve as suas percepções, mas o casamento foi conjunto. Então, as seleções das imagens, elas acompanham, na maior parte, uma evolução geográfica do rio, desde a sua nascente até a fós no município de Canoas, buscando não só os elementos, o rio, o Guto pegou muito o entorno, as curiosidades do entorno, a fauna, os banhados, que são vitais para a qualidade do rio. Os banhados funcionam como um filtro. Então, tem muita foto também de banhado, de pontes, de pessoas que vivem dentro do rio. Porque tem uma coisa curiosa, João, a percepção de quem mora próximo à cabeceira do rio, a nascente, que é em Cará e Santo Antônio da Patrulha, é muito diferente da nossa percepção urbana do Rio dos Santos. Quem mora lá no começo, o rio tem 190 quilômetros, quem mora lá nos primeiros 10, 15 quilômetros encontra o rio limpo, maravilhoso, perfeito. Eu tomei banho no rio, mergulhei, eu estava com água até aqui e via meus pés no fundo. Rio dos Sinos. E foi um momento de muita emoção, porque eu nunca tinha mergulhado no rio. Eu estava tomando banho no Rio dos Sinos, assim, faceiro. Parecia aqueles guaipecas quando ganham um pedaço de carne, assim, bem louco. E fiquei horas, fiquei minutos ali dentro do Rio dos Sinos e parecia não estar acreditando. Então, foi um momento muito legal, depois a gente tomou banho em outros locais. Então, essa é uma curiosidade e um convite para as pessoas. Que o rio, ele, quando não tem a nossa mão, quando não tem a mão das empresas, ele está puro cristalino. Tem famílias que já usufruem da primeira parte do Rio dos Sinos, muito bem. O desafio é saber como tratar mais esgoto, como gerenciar melhor os resíduos industriais, para que todos esses 190 quilômetros sejam mais adequados, exatamente para que a gente possa usufruir.